Oi gente, tudo bom? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Michele Mairink e esse vídeo faz parte do projeto do Home Decora. Um beijo para as meninas, obrigada Giovanna pelo convite. E o tema desse mês, gente, é sobre reaproveitamento de vidros de conserva. Vamos usar a criatividade, então vocês visitem o canal de todas as meninas aqui, que está aí embaixo aqui no box de informações. Espero que vocês gostem das nossas ideias, tá? Então, vem com a gente. Beijo! Eu vou mostrar quatro ideias de coisas que podem ser feitas, de como você pode usar os vidros de conserva aqui. Por isso que eu separei várias coisinhas, mas vai ser bem rápido, tudo muito fácil de fazer. Então, gente, eu separei aqui alguns vidros, separei vidros diversos. Esse vidro aqui é um pouquinho maior, esses daqui de geleia, ó, e esses daqui que são de papinha. Dá para fazer também coisa bacana. Cola quente, eu vou usar cola quente porque é a cola que eu tenho aqui em casa. Separei algumas velas, essa é a tinta spray, florzinhas, pedrinhas, aqui também tem pedrinhas. Aqui tem algumas coisas, coisas que eu tenho, gente, de artesanato, ó. Pérolas para colar e tecidos, porque dá para a gente usar tecido e fazer bastante coisa. Gente, para fazer esse trabalho aqui, eu não preciso de grandes coisas, ó. Eu vou usar essa miçanga aqui, ou pode ser aquelas pérolas que a gente usa em artesanato. Eu escolhi essa miçanga furtacô, ó. Duas velas, que eu já peguei duas que eu estava usando. Uma fita fina, que pode ser da cor que você quiser. Tesoura. E os potes, eu separei dois potes de tamanho diferente, justamente para poder fazer um composê. Vocês vão ver que vai ficar legal. Eu vou dividir essa miçanga aqui nos dois potes. E essa miçanga furtacô, ela dá um efeito bem bacana. A pera, ela também fica bem bonita, fica bem sofisticada, sabe? E aí, colocar a vela. Eu prefiro uma vela que não fique bem aqui em cima, que fique escondidinha, porque se ela ficar escondidinha aqui dentro do vidro, ela vai permanecer mais tempo acesa, porque o vidro vai proteger. E aí, a fitinha para fazer um acabamento aqui, gente, ó. E aí, você pode escolher da cor que você quiser, da cor da sua festa, do seu quarto, dependendo de onde você for colocar. Eu acho bem legal essa ideia aqui, porque você pode desmontar, se você fizer para uma noite, para uma mesa posta, que você for montar. Você pode desmontar e depois você vai usar o potinho de outra forma. Eu não colo, não uso cola aqui, porque justamente pelo seu motivo, para poder depois eu usar o potinho de outra forma. Agora, se o potinho for ficar definitivo para isso, aí você pode botar uma colinha para a fita ficar firme. O que fica legal também, dependendo se for para uma mesa posta, é você colocar aquelas fitinhas de sisal, sabe? Que fica ruxo, que eu adoro. Aí, você pode colocar, assim, numa bandejinha, se você quiser colocar na mesa, no ambiente também que você for decorar. Aí, gente, ó, criei um ambientezinho aqui com os verdinhos, ó, para vocês verem como uma composição é tudo, né? E olha que fofo que ficou, ó. Então, esse aqui não tem muito trabalho, vocês estão vendo aí, e fica uma gracinha. Eu fico imaginando um cantinho com vários potinhos desses, inclusive menores, maiores, e tudo numa bandeja só. Fica lindo, hein, gente? Fico só imaginando. Então, aí vocês podem criar de acordo com essa... a partir, né, dessa sugestão aí, dessa inspiração. Ó, gente, agora tirei a vela e o mesmo potinho com as miçangas e o lacinho dá para ser usado ainda de outras duas formas. Vou decorar uma bancada de maquiagem, uma festinha, ó. E aí, vocês têm que escolher uma florzinha que tenha algum caule mais bonitinho, porque eles vão aparecer, né? Eu adoro essas rosinhas, gente. Eu uso na minha decoração do closet, eu adoro. Tchau, tchau. Agora eu vou fazer uma outra coisa, que eu vou usar o pote de conserva, o pote de papinha, uma renda. Essa aqui é uma renda que eu tenho aqui em casa, ó. Essa aqui é uma renda preta, mas pode ser branca, a cor que você quiser. Branca e preta fica mais bonito, né? Tesoura, essa aqui é um pedacinho da renda. E cola quente, gente, ó. Cola quente. Então, vamos lá. Aqui eu já cortei os dois pedacinhos, ó. Essa aqui é a ponta da renda, então fica bem bonito, né? Ó, os dois pedacinhos que é para enrolar aqui. Esse e esse desse aqui. Então, não tem segredo. Essa renda aqui, ela meio que estica um pouquinho, então... Ela é boa porque ela ajusta bem, ó. Fiz o primeiro. Renda branca fica linda, gente. Linda, linda, linda com isso aqui. Não precisa colar no vidro, não, tá? A própria cola quente já gruda um pouquinho no vidro. E aí, se você não botar muita cola no vidro, você pode tirar depois a renda e aproveitar o vidro de outra forma. Vou arrumar aqui porque quando você coloca na bandeja, fica tudo mais bonitinho, né? Aí eu vou usar a vela. Eu tinha esquecido de mostrar a vela, mas a vela é para essa daqui. Você pode colocar água e usar a vela flutuante. Essa vela minha aqui é flutuante, só que ela não cabe aqui dentro. Ela não passa aqui, tinha que ser um vidro maior. Então, eu não vou usar. Eu vou usar a vela normal. Aí eu vou usar a mesma vela que eu usei naquela outra, ó. Aqui. Em pézinha. Nessa aqui, eu vou usar essa velinha de rixô, ó. Nesse pote de papinha aqui. Gente, eu apaguei a luminária aqui, para vocês verem como que fica bem gostosinho. Um ambiente bem gostoso com vela, ó. Coloquei uma caixa-livro. Aí coloquei a bandeja de cima da caixa-livro. Um verdinho. Um improvisei, gente, aqui. E um abafador de vela. Então, isso aqui é uma forma que vocês podem colocar no aparador, no cantinho da festa. Pode colocar numa noite especial que você vai ter com seu marido. Então, você pode deixar assim. Você não gastou praticamente nada aqui. Muito pouco, gente. Com a florzinha, um pedacinho de renda. Então, assim, você gasta muito pouco para criar um ambiente gostoso e interessante. Tchau, gente. Gente, eu não poderia deixar de terminar esse vídeo sem mostrar esses outros trabalhos que eu tenho pronto aqui. E tem tudo a ver com a ideia que a gente está abordando hoje. Esse daqui, gente, ó. Ele foi todo pintado por dentro. Você usa tinta acrílica. Você joga tinta acrílica aqui e vai fazendo assim, ó. Para a tinta ir pegando todo o vidro por dentro. Faz o acabamento aqui. E você tem um vidro rosa. Aqui, com uma faixinha de rústica, né? Com renda por cima. E uma florzinha. E aí eu tenho um vasinho de flores. Olha que fofo que fica. Esse daqui, gente, eu já mostrei para vocês. No vídeo do encontrinho, eu ganhei de uma seguidora linda, a Márcia. Ela esteve lá. Ela é do Rio. E olha que lindo que ela fez. Isso aqui é um potinho de geleia. E ela fez uma vela. Pintou de dourada, ó. Que eu acho uma ideia ótima para fazer nos vidros de papinha. Aí ela fez a vela de canela, ó. E arrematou, assim, com uma cordinha e uma pérola. Ficou a coisa mais linda, gente. Eu estou com a maior pena de gastar essa vela. Mas ela é deliciosa e eu vou acender logo. Aqui, gente, nessa mesma ideia do reaproveitamento, são latas de sardinha. Olha isso. Que máximo. Ela fez um porta-joia. Ficou a coisa mais linda, gente. Olha. Olha que coisa linda. Então, eu estou mostrando para vocês de novo. Não é o mesmo tema do vídeo, mas tem a ver. E aqui, ó. Ela fez com aquela garrafinha de água de coco. Que foi tipo a garrafinha que eu usei ali. Então, eu não poderia deixar de mostrar isso, gente. E olha essa daqui. Essa aqui é uma lata de Nescau. Olha. Aqui foi só colado, gente. Só revestir a lata de Nescau com essa peça aqui, ó. Que você compra em qualquer armarinho. Essa aqui é bem brilhosinha. E aí, cola. Ó, não tem nada de mais. Higieniza a lata. E aí, você pode usar como você quiser. Essa aqui vira até um vasinho bem bacana. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das ideias aí. Eu adotei ideias simples, práticas. E eu viro para ser usada assim. De várias formas. Você usa de uma vez de um jeito. Depois você usa de outro. Então, ó. Um beijo. Quem é novo aí, não deixe de se inscrever no canal. E assista o vídeo das meninas, gente. Vamos lá no canal delas, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.